Boa noite, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui começando mais um Brasil ao vivo aqui no nosso canal TV Resistência Contemporânea. Daqui a pouquinho o nosso companheiro Luiz Portinho tá chegando. Então venha pra cá e ao chegar a gente sempre pede isso, né? Dê um gostei, aperte o dele no gostei, compartilhe o link da live. Dezoito, né? Dezoito de outubro, nós estamos transmitindo aqui e no canal A Voz Trabalhadora. Então venha pra cá, quero dar uma boa tarde aqui pra Dani Maria, Ana Clara, professora Neca, a Maria José, a Maria Helena Valério, quinto artigo, Domingos Monteres, como é que cê tá, querido companheiro, tudo bem? Fátima França, Simone Muniz, Maria Helena Valério, Ana Clara, nosso grande querido companheiro, autor desse filme de abertura, que é o Beto Silva. Obrigado, Beto, pelo teu apoio e presença aqui no nosso canal, Marcos Galantini. Venham pra cá, pra gente bater um papo aqui de cinquenta e nove minutos, com muita coisa importante pra gente discutir na visão popular, numa visão do trabalhador e da trabalhadora. Queremos abraçar o Marcelo, tá aqui na tela, grande companheiro Marcelo, vou colocar a Neca aqui, a professora Neca, que tá lá na voz trabalhadora. Muito obrigado, José Vitorino, França de Almeida, dando boa tarde, muito, muito obrigado. Vamos embarcar aqui, Luiz Portinho. Oi, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Gilbert, como é que estão as coisas aí? Meu som tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Tá legal. Tudo bem? Como é que vão todos e todas aí? A voz trabalhadora, TV Residência Contemporânea, estamos na luta aí, né, Gilbert? Uma semana muito pesada essa última aí, em decorrência desses conflitos lá na Palestina, né? Que eu acho que não tem como a gente não tá triste, né? Com o que tá acontecendo aí. Não vou me adiantar aqui, porque já vi que o assunto tá na pauta, então vou deixar pra pra me aprofundar, só registrar minha solidariedade aí ao povo palestino e também ao povo judeu aí que tá sofrendo, né, o Gilbert. Os judeus, a gente também não pode considerar que lá em Israel todos são sionistas, né? É uma parcela lá da parte da população que é sionista e que é responsável por esse terror que a gente tá vendo aí, né, Gilbert? E temos também aí o relatório da CPMI, né, Gilbert, pra comentar. Estão votando lá no congresso agora, mas a gente tem muita coisa pra falar aí. Grande abraço, Gilbert. Satisfação estar aqui contigo como povão aí da resistência contemporânea. Satisfação é nossa. O Ednel Salmeida tá aqui, a Silvia Kátia, a Bela Sartori também tá aqui. Obrigado. Vamos colocar, não vamos falar ainda, né, porque tá lá. Gostei do portinho disciplinado aí com a pauta. Muito legal. Mas vamos colocar aqui um vídeo. Nós já colocamos esse vídeo aqui. É o centro de Londres, segundo os observadores desse evento, dessa multidão pró-palestina, é a maior, maior, o maior ato de população em Londres, depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um ato, assim, gigantesco. E olha que havia toda a preocupação com o governo da Inglaterra de impedir, como a França também tentou impedir que o povo saísse às ruas, por incrível que pareça. E isso mostra, né, Luiz Portil, a decadência dessa democracia liberal burguesa. Olha, olha esse, esse vídeo. Nós tá na pauta, como o Luiz colocou, mas vamos abrir com ele. Nós já mostramos uma vez, mas vale a pena a gente ver o povo londrino, o povo inglês, é, é, fazendo a manifestação gigantesca a favor da Palestina e da paz. Espera aqui, ó, vamos colocar aqui. Eu sou aqui porque eu sou um ser humano e todo mundo com consciência acredita que uma população civilizada não deveria ser puniçada nessa forma. É um crime, é um guerra crime. E, se nós stopmos, se nós falamos lá e dizer algo, vai acabar com um milagre, com um milagre, com um milagre. an indigenous people and that's wrong everywhere for anybody and it has to be true that all the palestinians want is freedom and we will support that in equal rights and i stand up here i'm so pleased to see so many of my brothers and sisters with big hearts who know the truth and the western media has a duty now to tell the truth about what's happening because i'm seeing the worst horrors i could ever imagine i grew up in the shadow of the holocaust and we said never again and that means never again for anyone and i think of anyone if they have a conscience get out there and speak and demand your lead to speak it seems to be of course deep divisions on either side you've come out today and you were telling me earlier this is about being a human a flow human being gigantesca a multidão isso aconteceu em várias capitais do mundo nós mostramos amã nós mostramos é seul na coreia do sul mostramos barcelona chicago mostramos nova york mostramos um evento muito lindo na frente de havard então é o povo do mundo o gilbert muita 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 gente falando sobre isso e contra esse genocídio absurdo gilbert luis deixa eu falar um pouquinho sobre esse vídeo aí que eu não tinha assistido ainda muito bom por isso que eu gosto de fazer o programa aqui porque eu eu vejo coisas que eu não tinha visto aprendo demais aqui com a galera do chat tudo eu pedi desculpa aqui que eu mudei minha configuração então quando eu tô olhando olhando para o lado é que a minha câmera eu botei aqui agora então às vezes eu fico quando eu olho o vídeo tô olhando para o lado mas como aqui é interessante do vídeo ali né juba de primeiro lugar a multidão de gente no reino unido né que que é um país que como disse ali o vídeo proibiu manifestações né pró-palestina e outra coisa aquela senhora que tava com o cartaz ali né para quem não não lê inglês e não conseguiu compreender muito do que ela falou ela tava com cartaz dizendo que ela era judia e estava se levantando em prol da palestina né e isso é muito importante isso eu falei aqui no começo gente não vamos confundir o povo judeu com os sionistas lá de israel né o povo judeu é uma coisa e a gente tem que respeitar demais também tá sofrendo com com esse horror que tá acontecendo lá na na palestina os sionistas são aqueles que querem um estado único ali naquela região né o estado israelense único com o genocídio do povo palestino então não vamos confundir isso aí o povo judeu com os sionistas né juba exatamente luiz na hora que a gente for falar sobre a guerra nós vamos falar nós vamos né falar desse que foi o maior a maior manifestação realizada na capital inglesa desde o final da segunda guerra mundial mas vamos também daqui a pouquinho falar do veto o veto dos estados unidos da américa lá no conselho de segurança da onu rejeitando a resolução brasileira tá certo sobre o conflito israel e hamás nós vamos daqui a pouco falar sobre isso é um momento importante tá bom beleza então fique aí fique aí e nos ajude a trazer mais pessoas compartilhando o link com mais pessoas sabe quem tá aqui a silvana porto que a gente tava com saudade a nossa querida maria helena valério o mário lula a querida companheira maria abreu o paulo roberto carneiro também tá aqui muito obrigado paulo elp elp tá aqui conosco muito muito obrigado e o nosso beto silva que foi lá na voz trabalhadora abraçar galera muito legal beto silva júnior lira tá aqui ó dando boa tarde pra nós obrigado júnior tudo bem é então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso vamos começar com um ponto aqui do brasil falando de um projeto que todo mundo conhece todo mundo sabe da importância dele muito estudado aqui no brasil e até fora do brasil que é o programa bolsa família ele agora ele agora está turbinado vocês sabem disso o valor subiu é é consideravelmente e tem essa matéria que a gente quer compartilhar com vocês então tá aqui ó ao completar 20 anos de idade bolsa família reforçado com benefício a famílias com crianças de até seis meses desde a sua reimplantação em março o bolsa família atingiu 2,4 milhões de famílias então tá aqui o primeiro cartãozinho né ele vinha assim ó ele vinha amarelo essa aqui é a marca né do um país de todos na época né você tá vendo aqui ó olha 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 a unha desse moleque olha a unha quebrou a unha tá nascendo a outra aqui ó então tá aqui o cartão da época lá da época do do primeiro bolsa família lá no início não é do primeiro bolsa vem do início do programa o ministério do desenvolvimento e assistência social família e combate à fome mds anunciou que o governo reforçará o bolsa família com benefício variável nutris benefício variável nutris bvn a partir desse mês agora de outubro de acordo com a pasta será feito um pagamento adicional de 50 reais as famílias que têm crianças de até seis meses de idade na família além do bvn as famílias com crianças têm acesso ao benefício variável familiar pago a gestantes o benefício familiar as crianças de oito a onze anos o benefício primeira infância a criança de zero a seis anos na família e o benefício de renda de cidadania com pelo menos cento e quarenta e dois reais pago a cada família independentemente da idade nesse sentido para as crianças de zero a seis anos as melhorias introduzidas no novo formato do programa bolsa família que completa vinte anos de idade neste mês de outubro visam complementar as políticas públicas já em vigor para essa faixa etária então tá aqui aí tem o objetivo né o objetivo é aprimorar o conjunto de políticas públicas no enfrentamento às situações de vulnerabilidade de insegurança alimentar e nutricional sobretudo nos primeiros seis meses de vida de acordo com dados de dois mil e vinte do instituto brasileiro de geografia estatística e bge trinta e seis vírgula sete por cento da população brasileira sofre com insegurança alimentar e nutricional então tá aí uma boa notícia família parece para quem é de classe média aqui a mas não vale nada cinquenta reais mas para uma família pobre que tá passando fome faz alguma diferença a gente quer muito mais muito mais a gente briga por muito mais o Luiz sabe disso porque é um lutador também por isso mas mas é importante né Luiz o Gilberto assim né além do Bolsa Família eu vi essa semana uma reportagem sobre o programa de aquisição de alimentos né que também tá completando 20 anos né e não é coincidência né outras políticas públicas do Brasil estão completando 20 anos exatamente porque está completando 20 anos do início do primeiro governo do PT e do Lula né então não é coincidência que essas políticas públicas estejam todas aniversariando 20 anos uma questão interessante Gilberto que eu acho que a gente precisa colocar né tu falaste aí que o Bolsa Família tá vitaminado veio reestruturado veio reforçado né e assim existe aí uma grande contradição e um grande paradoxo né o Gilberto nessa questão porque se a gente refletir né o Bolsa Família ele serve ele tem como objetivo exatamente garantir o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo e eu poderia ficar falando o mínimo aqui até o final do programa para aquelas famílias que não tem nada e aí eu também poderia ficar falando nada 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 até o final do programa né são aquelas famílias que se não tem o Bolsa Família eu sempre gosto de dizer isso se tirar o Bolsa Família do horizonte elas reviram lixeira atrás de comida então é disso que nós estamos falando nós não estamos falando de quem tem a sua comida garantida todos os dias geladeirinha né abastecida que ganham Bolsa Família não não é isso a classe média a gente já precisa entender isso né que quem ganha o Bolsa Família se não tiver essa essa política pública revira a lixeira como revirou a lixeira nos governos do Temer e do Bolsonaro nos últimos sete anos e aqui tá o paradoxo a contradição que eu falei agora no começo da minha exposição né o Bolsa Família ele veio vitaminado ele veio reforçado porque nos últimos sete anos pós-golpe da presidenta Dilma a política pública foi destruída a economia do Brasil entrou em depressão afundou a nossa economia a indústria tá destruída então com o o aumento do número de pessoas é bom a gente lembrar que o Brasil tinha saído do mapa da fome lá em 2014 no governo Dilma o Brasil voltou o mapa da fome no governo Bolsonaro 33 milhões de brasileiros no final do governo Bolsonaro 33 milhões estavam vivendo na linha da fome e mais de 118 milhões na insegurança alimentar o Gilberto agora já trouxe um número menor aí 33% da população então já diminuiu nesses nesses meses de governo Lula a população que tá em segurança alimentar então eu quero chamar aqui a reflexão deste paradoxo que existe aí no Bolsa Família quanto mais vitaminado ele tá quanto mais quanto mais é quanto mais aumenta o número de pessoas no programa é sinal de que a economia esteve mal nos últimos anos e que a gente precisa cada vez mais ter políticas públicas para pessoas que estão na linha da miséria então assim pessoal para fechar né Gilberto a minha expectativa em relação ao Bolsa Família que nos próximos quatro anos ele diminua de tamanho mas como assim Portinho tu quer que diminua o Bolsa Família sim eu quero que diminua o Bolsa Família porque se a gente pensar que cada percentual que diminuir na taxa de desemprego são algumas milhões de pessoas que vão estar saindo do Bolsa Família e entrando no mercado de trabalho e começando a viver com maior dignidade né então assim Bolsa Família é fundamental essencial tira pessoas da lixeira mas a gente quer que ele vá cada vez mais diminuindo como ele como ele veio cada vez diminuindo lá dos 20 anos que ele foi criado no final do governo Lula lá em 2010 ele já era bem menor do que quando ele foi criado porque tinham sido criados 20 milhões de empregos no governo Lula e a gente conseguiu diminuir o programa agora depois do golpe o programa teve que voltar a crescer infelizmente né mas saudamos aqui os 20 anos aí dessas políticas públicas muito bem colocado viu Luiz e o objetivo é exatamente esse parece uma contradição mas o objetivo o objetivo é exatamente esse o próprio governo disse você olhar os documentos da criação do Bolsa Família você vai encontrar isso não é para a vida toda isso é para o trabalhador para trabalhadora para família de trabalhador e trabalhadora enquanto estiver recebendo em melhorar de vida encontrar as suas próprias alternativas suas próprias saídas e o povo tem essa inventividade essa expertise e são lutadores e lutadoras sempre aconteceu na história brasileira e com esse desenho feito pelo esportivo a gente tá bem tá bem explicado o J. Carlos Araújo tá aqui conosco a gente fica muito feliz muito obrigado J. Carlos Araújo você é muito importante aqui para a nossa luta Rivadavia tá vendo aqui ó Rivadavia Gimenez abraçando a gente muito obrigado Rivadavia quero abraçar aqui a Marcia Helena cinco é vinco desculpa Marcia Helena vinco tá lá no a voz trabalhadora obrigado querida companheira e o Marcelo ele tá aqui ó hoje live gente com a professora Tatiana Coelho às 19h45 o Boca Braba tá aqui pra nossa alegria o Sérgio C Bozo Livre em 2050 gostei viu tá lá na voz trabalhadora o Sérgio C obrigado viu Sérgio gostei dessa sabe que que tá aqui Luiz a Pet Torres vou colocar Está aqui na tela, deixa eu ver se processa aqui. Processou, está aqui a Pet2. Obrigado, querida. Agora nós vamos colocar um segundo ponto e o Gilmar Onofre, que está chegando, dando um abraço aqui na gente, sabe que precisa de uma pequena introdução, que é a seguinte. Há umas duas semanas, vocês viram, aqui no canal TV Resistência Contemporânea, no canal A Voz Trabalhadora do Luiz, que o irmão, quatro médicos foram alvejados brutalmente na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Três morreram, dos quatro, três morreram, e um deles era o irmão, cara de 35 anos de idade, o irmão da Sâmia Bonfim. Sâmia Bonfim, aqui para nós, não precisa de apresentação, porque todo mundo sabe como ela é uma guerreira e importante para a luta do povo e da classe trabalhadora desse país. Esse assassinato, Luiz, está em investigação. Mas olha, e o que a nossa guerreira falou ao longo desse tempo todo, mesmo antes do assassinato do irmão, ela já tinha denunciado que havia sofrido vários tipos de ameaças. Aí veio o assassinato do irmão e as ameaças não cessaram. Vou colocar a matéria para vocês, para vocês verem como é sério essa questão. Olha quem está aqui, cara. Ronald Jueni Mendes. Vamos já abraçá-lo. Estava com saudade de você, Ronald. Vamos colocar aqui a matéria, rapidão. Está lá na fórum. Então, Sâmia Bonfim ainda recebe ameaças após o assassinato do irmão e passou a andar com escolta. A deputada disse ainda temer que por conta da execução dos supostos assassinos do seu irmão e dos outros dois médicos, o caso não tem uma solução. Então está aqui uma foto da nossa querida Sâmia Bonfim e aqui um pouco da matéria. A deputada federal Sâmia Bonfim do PSOL afirmou em entrevista publicada no Globo no dia de hoje que continua recebendo ameaças após o assassinato de seu irmão, o médico Diego Bonfim, ocorrido há duas semanas em um quiosque da Barra, no Rio de Janeiro. Ela afirma que, por conta disso, pediu à Câmara para reforçar sua segurança por meio de escolta da Polícia Federal. Sâmia, no entanto, afirma acreditar nas investigações de que o irmão teria mesmo sido morto por traficantes por engano. Segundo policiais civis e federais que atuam em conjunto, no caso, um dos médicos que estava com o Diego pode ter sido confundido com um grupo rival com o integrante de uma quadrilha que atua naquela região. Agora, Luiz Portinho, nós tivemos, como pegada da extrema-direita ao Palácio do Planalto, muita gente saindo do país porque foram violentamente ameaçadas. Poderia citar aqui uma lista de pessoas. Saíram e agora estão voltando com a volta de um governo democrático, de um governo progressista, que é o caso do governo Lula. Essa violência contra a Sâmia e contra várias lideranças populares no Brasil, tanto no campo como na cidade, é algo que faz parte do modus operante da extrema-direita. Luiz. Márcia Tiburi, Jean Wyllys, Gilberto, e tantos outros que saíram do Brasil no desgoverno pós-golpe da presidenta Dilma quando esta violência política aumentou em nosso país. E, infelizmente, ela continua aí, né, Gilberto? Ela continua aí e é necessário um enfrentamento muito sério em relação a isso, né, Gilberto? Este crime dos médicos no Rio de Janeiro, tudo bem, pode não ter sido diretamente relacionado com a deputada Sâmia Bonfim, mas o caráter político do acontecimento se torna muito transparente, né, Gilberto? Quando tu vê o afastamento da deputada das funções dela. Tu vê que a Sâmia Bonfim sumiu do debate nas últimas semanas, isso é lógico, né? Ela está em luto pela perda de um irmão, né? E é uma deputada extremamente atuante, é uma voz extremamente presente no debate político brasileiro, né? Ela estava lá como ponta de lança quase da esquerda na CPI do MST, na defesa do MST, né, Gilberto? Teve um papel fundamental no fracasso daquela CPI, né, que desde o começo ela dizia, estava ali só para criminalizar o movimento de trabalhadores sem terra e campesinos, né, Gilberto? Então, assim, quando a gente vê, Gilberto, essa violência política, não é à toa que as ameaças são feitas sempre, as grandes vozes do debate político e aquelas vozes que têm algo a dizer, né? Agora, por exemplo, a gente está vendo aí o Breno Altman sendo extremamente ameaçado nas redes sociais por ser um judeu que levanta a voz contra o massacre na Palestina e contra o sionismo do Estado de Israel, né? Então, a gente tem visto isso acontecer com muita frequência e eu acho, Gilberto, que as autoridades, a Polícia Federal, especialmente, porque neste caso aqui a gente tem deputados envolvidos e sendo ameaçados, né? A Polícia Federal tem que ter um grupamento especial para lidar com esse tipo de crime, que é a violência política e agir com mais força para que essas pessoas que fazem essas ameaças em rede social sejam definitivamente responsabilizadas e afastadas, né, Gilberto, não só das redes sociais, mas do convívio em sociedade, né? Eu acho que a Polícia Federal tem que tomar providências mais eficazes em relação a essa questão. Então, eu não vejo as pessoas que fazem esse tipo de ameaça sendo responsabilizadas, né, Gilberto, e isso, a impunidade vai fazendo com que vá se disseminando essa liberdade para violentar o outro, para ameaçar o outro nas redes sociais. Muito bom, Luiz. Nós estamos aqui, eu, o Luiz Portinho e o Boca Braba no programa Brasil. Grande Boca, grande Boca. É, e o Boca Braba aqui no Brasil ao vivo dos canais TV Resistência Contemporânea, o canal A Voz Trabalhadora. Então, por favor, dê o gostei que esqueceu de dar e compartilhe o link para a gente trazer o nosso povo para cá. Eu sei que tem muita concorrência nesse momento hoje, hoje especificamente. Nosso público de quarta-feira é o dobro do que está aqui agora. A gente tem paciência, a gente sabe, a gente continua aqui batendo naquela tecla do trabalho diário, 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 porque a gente sabe que está fazendo um trabalho legal, um trabalho bom para o Brasil, para a democracia, para a classe trabalhadora. O Rui Abreu está aqui. Obrigado, viu, Rui? Tudo de bom com você? Deixa, o Gilvaldo acabou de me pedir aqui me lembrar de divulgar isso aqui. Vocês sabem que o canal, o canal TV Residência Contemporânea, tem uma parceria com o Sintete Palmas, Sintete Palmas, lá no Tocantins. E toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos um programa aqui no canal, tudo comandado pelo Sintete. Mas, Gilvaldo, o que é o Sintete? O Sintete é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, lá do estado do Tocantins. Está legal? Eu vou mostrar o banner que o Gilvaldo me mandou aqui para a gente divulgar. Olha aqui, hoje, quarta-feira, às 18 horas, aqui no canal. Tá bom? Olha o título. Esperançar. Professor em busca de cura nos Estados Unidos da América. Bate-papo com o professor Luciano Coelho, relatos a respeito do seu tratamento contra o câncer, desafios e vivências nos Estados Unidos da América. O professor, pedagogo, orientador educacional, especialista em gestão educacional e serviço social, concursado desde 2005, mas atua na educação municipal há 20 anos, palestrante motivacional e formação de equipes e liderança. Esse cara tem um câncer raríssimo, é um professor, um trabalhador, e hoje ele vai falar das experiências dele na tentativa de tratamento lá nos Estados Unidos da América. Hoje, às 18 horas, na sexta aula, que é o programa do Sintet aqui no canal toda quarta-feira. Tá bom? Então, venham pra cá. Agora, nós vamos entrar um pouco nessa questão que a gente só fala porque nós somos obrigados a falar que é essa guerra de ocupação do Estado sionista. Eu gostei demais do Estado sionista de Israel. Gostei demais da fala do nosso querido companheiro Luiz Portinho. E eu vou usar aqui pra gente abrir essa parte do programa sobre esse acontecimento absurdo lá do Oriente Médio com umas palavras, poucas palavras, de um grupo de rabinos ortodoxos. Eles divulgaram ontem, logo depois, eles divulgaram essa nota no canal deles. Vou dizer também o nome do canal. É o grupo Torá Judaísme. Eles divulgaram isso aqui. Preste atenção que vai ao encontro do que o nosso querido companheiro Luiz Portinho colocou no início. Abre aspas. Os sionistas estão cometendo genocídio contra o povo palestino. O seu objetivo é destruir todo o povo palestino. Eles não são judeus, são sionistas. Não chame Israel Estado judeu, porque Israel é um Estado sionista ocupante. Não chame os sionistas de judeus. Eles não têm nada a ver com o judaísmo. Não associe o sionismo ao judaísmo, pois o sionismo não é o mesmo que o judaísmo. Postou em suas redes sociais o grupo Torá Judaísme, formado por Rabinos Ortodoxos. E aqui tem a postagem deles, que eu vou mostrar para vocês agora. Está em inglês e tem a tradução em português, por isso que a gente colocou. Vou mostrar. Aí a gente mostra também a matéria. Aí passamos para o Luiz. Então está aqui. Está aqui a postagem do grupo lá no X, o antigo Twitter. Isso que eu li está aqui em cima. Beleza? É a postagem desse grupo. Ou você está com a Palestina ou você está ao lado do genocídio, dizem Rabinos Judeus, após o massacre israelense em hospital. Eu vou tirar isso aqui e colocar a matéria e passar para o Luiz rapidamente. Olha isso aqui. Olha aqui. Quando a gente anda rápido, para poder ser rápido, para não ficar chato, o computador dá uma travada. Espera aí. Nós vamos conseguir. Você pode ter certeza. Está aqui. Após massacrar palestinos em hospital, Netanyahu diz ter apoio inequívoco dos Estados Unidos da América. Abre aspas. Nível de cooperação, fecha aspas, entre Estados Unidos e Israel é verdadeiramente sem precedentes na história. Palavra do primeiro-ministro, o sionista, que está aqui ao lado de Biden, que é o Benjamin Netanyahu. Está aqui um pouquinho da matéria. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expressou seu agradecimento pelo apoio inequívoco dos Estados Unidos desde o ataque do Hamas em 7 de outubro. Querido companheiro Luiz Portinho, palavra com você. Gilbert, esses ortodoxos estão totalmente corretos. essa questão eu tenho dito aqui na semana passada quando a gente comentou eu falei também que eu não sou especialista em política internacional, não sou historiador, eu sou jurista, sou procurador federal aposentado, então assim, mas eu tenho me informado muito, tenho visto muita coisa, inclusive recomendo para o pessoal, a gente está bebendo muito na fonte de informações do ICL Notícias, ainda mais depois agora que o ICL fez três anos essa semana e eu estava assistindo o programa e o Eduardo Moreira diz que o conteúdo deles é livre que podem utilizar, então nós estamos utilizando com força agora. E eles estão trazendo, Gilbert, muitos especialistas, mas muitos mesmo, pessoas dos mais diversos espectros, embaixadores, para falar sobre o tema, essas pessoas são as minhas fontes, eu estou bebendo aí, a gente tem publicado lá na Voz Trabalhadora, estamos também retransmitindo o programa do Leogênio e Miran, que está fazendo uma live diária às 19 horas, trazendo as últimas notícias, repercussões, e a gente está retransmitindo na Voz Trabalhadora, então tem um material muito bom. Eu queria realmente resumir a minha fala sobre essa questão, Gilberto, sobre esse ponto aí, reforçar esse ponto da gente não confundir o povo judeu com o sionismo, o Estado sionista de Israel, os rabinos estão muito corretos quando eles dizem que Israel não é um Estado judeu, é um Estado sionista, é dessas pessoas que querem expulsar o povo palestino, o povo árabe da Palestina, de toda aquela região ali. E assim, Gilberto, essa ligação dos Estados Unidos, essa certeza que o Netanyahu deixa muito clara aí nesse pronunciamento depois de bombardear um hospital com 500 mortos, né, Gilberto, ele vem a público e diz que tem certeza do apoio dos Estados Unidos, o Joe Biden por seu turno declarou lá que o apoio é irrestrito, né, Gilberto. Por que que eles têm essa certeza? Porque é uma aliança, Gilberto, muito forte, com interesses muito evidentes. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, Gilberto, que depois de expulsar todo o povo palestino da região e conquistar toda aquela região ali que é o objetivo do Estado sionista de Israel, não tenha dúvida, Gilberto, Israel começará guerra com todos os países árabes da vizinhança. com o Irã, com o Líbano e até com o Egito que hoje está governado por um governo de extrema direita que não se opõe muito ao regime sionista de Israel e sofrerá as consequências dessa omissão porque o Egito está se omitindo diante do quadro que está acontecendo. a fronteira da faixa de Gaza com o Egito está fechada porque o governo de extrema direita do Egito tem medo das consequências internas do povo palestino fugindo da faixa de Gaza e indo para o Egito que isso pode causar consequências na política interna lá e a extrema direita perder força. Então veja o grau de complexidade geopolítica dessa questão mas isso eu tenho certeza Gilberto a gente pode até tomara que não aconteça tomara que não aconteça isso mas depois que o Estado sionista de Israel atingir o seu primeiro objetivo objetivo imediato digamos assim que é a conquista de todo o território palestino e a expulsão do povo palestino daquela região eles passarão ao segundo passo apoiados pelos Estados Unidos e pela OTAN que é confrontar em guerras bélicas os Estados árabes que estão ali na região. Muito bom Luiz nós vamos colocar agora a questão da ONU nós vamos aí na hora que eu passar para o Luiz eu vou buscar a imagem da votação que eu já estou pesquisando aqui mas eu vou mostrar em vez de mostrar o material que a gente mandou para o Luiz ele vai me permitir me autorizar a mostrar até num site de direita porque ficou bem bacana bem organizado vocês vão ver agora porque que Lula entre outros chefes de Estado e chefes de governo do mundo o Lula não é o único mas o Lula é o que fala praticamente todo mês para dizer pouco sobre essa questão de como a ONU é obsoleta criada lá depois da Segunda Guerra Mundial então o Lula tem falado isso periodicamente vamos mostrar aqui a votação de hoje a votação gente a votação da Resolução Brasileira ela foi derrotada mas no voto ela ganhou por 12 a 1 vou repetir 12 votos a 1 mas eu não entendo então passou não passou porque o único voto contrário chuta de quem foi dos Estados Unidos da América e os Estados Unidos da América a China a França a Inglaterra se eu não me engano não lembro qual é o quinto eles têm o poder de veto olha aqui a matéria e a gente passa para o Luiz olha aqui olha que coisa absurda está lá no poder 360 ONU rejeita a Resolução Brasileira sobre Guerra em Israel então está aqui o Conselho de Segurança da ONU rejeitou nesta quarta-feira a Resolução Brasileira aqui tem a íntegra em PDF sobre a guerra entre Israel e Hamas a proposta teve 12 votos a favor e um contra e duas abstenções o documento não foi aprovado porque o único voto contra foi dado pelos Estados Unidos integrante permanente do órgão e com direito a veto aqui ele coloca no texto olha aqui a favor foram 12 votos a favor Brasil China França Albânia Emirados Árabes Equador Gabão Gana Japão Malta Moçambique Suíça contra um voto Estados Unidos Abstenções a Rússia que está eu li sobre essa questão mas a Rússia se absteve e o Reino Unido o Reino Unido que é o vassalo é o vassalo dos Estados Unidos então é muito sério aí aqui rapidamente vamos colocar a opinião da nossa Glaze Hoffman eu acho que é importante porque é uma guerreira é uma guerreira olha a opinião da Glaze sobre esse absurdo abre aspas veto dos Estados Unidos da América deixa claro quem quer a paz e quem quer o sofrimento diz Glaze no Conselho de Segurança da ONU os Estados Unidos vetaram a resolução brasileira que previa a abertura de corredores humanitários em Gaza e o fim das hostilidades eu vou ler de novo porque a Ana Clara não estava prestando atenção no Conselho de Segurança da ONU os Estados Unidos vetaram a resolução brasileira que previa a abertura de corredores humanitários em Gaza e o fim das hostilidades eu vou buscar agora as imagens da votação vou passar para o nosso querido Luiz só que aqui aqui Luiz tem também a questão imperialista que é interessante a gente tentar observar palavra com você querido companheiro Gilberto eu tenho aqui para quem acha que eu faço o programa assim de mão vazia eu tenho meu bloquinho de anotações aqui esses riscos aqui não são meus esses riscos são do meu filho Rodriguinho que está com 4 anos ele vem e passa vai ajudar ele vai ajudar nessas anotações Gilberto eu exatamente botei aqui os países porque eu não vou decorar de cabeça sobre essa questão das resoluções do Conselho de Segurança da ONU primeira questão importante sobre o Conselho de Segurança da ONU que é importante a gente falar são 7 ou 8 países Gilberto Estados Unidos França Japão Reino Unido China e Rússia que são os membros efetivos e como tu falaste eles tem direito a veto então se um deles vetar uma resolução aquela resolução vai para a lata de lixo como foi essa do Brasil além desses países 7 ou 8 acho que são 8 ou 7 nós temos os países que são provisórios ali no Conselho de Segurança o Brasil é um deles está inclusive presidindo atualmente o Conselho de Segurança e aí nós temos países da África da Ásia o Brasil está junto com o Equador atualmente com um mandato de um ano representando a América Latina e nós temos por exemplo Gabão Moçambique Gana representando a África os Emirados Árabes daquela região ali da Ásia a Albânia e a Suíça e Malta pela Europa então essa é a atual configuração eu fiz uma anotação aqui Gilberto que foi de uma resolução anterior a do Brasil que era a resolução russa da Rússia que era um pouco mais controvérsia que a do Brasil porque a do Brasil Gilberto é bom a gente dizer qual é o teor da resolução do Brasil ela condena o Hamas ela condena as ações do Hamas e ela condena a resposta do Estado sionista de Israel e pede como tu falaste aí a abertura do corredor humanitário que é o que eu falei na fronteira com o Egito é uma saída que tem ali da faixa de Gaza para o Egito é uma única saída porque é bom a gente lembrar que a faixa de Gaza é uma jaula né Gilberto são quilômetros cercados por telas dali a população palestina não pode sair de forma alguma quem sair daquela quem conseguir pular aquelas jaulas é metralhado pelos soldados israelenses a outra opção é se atirar no mar Mediterrâneo que está ali e morrer afogado são essas as opções do povo palestino mas então Gilberto esta resolução do Brasil realmente não tinha por que votar contra tanto que os aliados dos Estados Unidos na OTAN França Japão e Reino Unido ou votaram a favor ou como tu falaste ali o Reino Unido se absteve né tamanho o absurdo que é votar contra essa resolução na resolução russa Gilberto que não condenava o Hamas e apenas pedia o cessar fogo né Estados Unidos França Japão e Reino Unido votaram contra ou seja aqueles países da OTAN e aí ali a China Emirados Árabes Moçambique e Gabão votaram a favor e nessa da Rússia Gilberto aqui está um ponto interessante que a gente trazendo esse ponto já responde essa extrema direita tosca e bizarra bolsonarista que a gente tem aqui no Brasil o Brasil na resolução russa que não condenava as ações do Hamas se absteve o Brasil não votou a favor da resolução porque não condenava o Hamas então isso aqui destrói com aquela falácia bolsonarista de que o Brasil está ao lado do Hamas apoia o Hamas apoia terrorista né Gilberto então em resumo é isso Gilberto além de tudo que tu colocaste com muita propriedade a fala da Glaze são essas as questões que eu queria acrescentar e assim esta resolução deixa claro ao mundo Gilberto que os Estados Unidos querem a guerra eles não vão permitir que nós tenhamos um cessar fogo naquela região Gilberto enquanto o último palestino não for expulso daquela região nós teremos como eu disse aqui o Estado sionista de Israel apoiado pelos Estados Unidos financiado pelos Estados Unidos armado pelos Estados Unidos fazendo a guerra e como eu falei aqui vou reiterar a segunda fase desse processo depois da expulsão do povo palestino é o início de conflitos com os países árabes da região Líbano Irã e Egito em primeiro lugar e depois o conflito tende a se aguçar infelizmente Gilberto parabéns só para encerrar né Gilberto que papel importante que o Lula está exercendo nesta questão tem gente que diz ah mas o Lula só fala o Lula só fala não o Lula está guiando a diplomacia brasileira para ser um ator muito forte neste processo de paz na região então a gente tem que aplaudir sim o Lula nesse processo aí Gilberto exatamente meu querido parabéns o Ronald lembrando aqui são cinco países permanentes Estados Unidos China Rússia França e Reino Unido que possui o poder de veto e hoje os Estados Unidos que é um dos cinco vetor a resolução brasileira eu quero tranquilizar o nosso público eu vou lendo aqui o Luiz vai falando né e o pessoal alguns algumas vão colocando todo o seu pessimismo a preocupação a agonia é interessante lembrar companheiros e companheiras progressistas que seguem esse canal TV Resistência Contemporânea segue o canal A Voz Trabalhadora essa luta por direitos humanos essa luta por democracia essa luta por justiça social pode ter certeza todos nós que estamos aqui vamos morrer e nossos filhos e netos vão continuar a fazê-la isso não acaba nunca por isso sem desespero um dia de cada vez na luta um dia de cada vez na luta vou mostrar uma matéria que nem está na nossa pauta o Luiz nem sabia que ia colocar mas ela é tão linda que vale a pena a gente fechar o nosso programa com ela e um programa recheado de coisas de notícias ruins tá olha isso aqui aí a gente fecha o nosso programa olha que coisa maravilhosa tá identificação e acolhimento motivam procura por médicos negros eu vou ler de novo sabe por que que eu vou ler de novo porque a Pet Torres que vai ser nossa médica logo logo tava ali escrevendo e não prestou atenção identificação e acolhimento motivam procura por médicos negros olha que imagem linda busca é dificultada pela baixa representatividade profissional tá vendo que coisa maravilhosa e aqui um pouquinho da matéria do Bruno de Freitas Moura na Agência Brasil moradora do Rio de Janeiro a médica Júlia Furtado fez questão de escolher um dermatologista negro quando precisou de acompanhamento para a pele dela o motivo da predileção foi ser acolhida por um médico que sentisse na própria pele literalmente o que é ter cor preta Júlia acredita que o profissional terá um melhor entendimento da pele e da cor dela abre aspas tanto porque ele deve acabar se interessando mais sobre as particularidades dessa cor quanto por ele entender exatamente como é a pele negra no dia a dia as coisas que mais acontecem que mais incomodam vão dar mais valor às queixas explicou a agência Brasil então está aí identificação e acolhimento motivam procura por médicos negros querido Portinho passa a palavra para você comentar o que você quiser e dar um abraço nesse nosso povo daqui do canal TV Resistência Contemporânea e do canal A Voz Trabalhadora Gilberto o abraço já fica desde o começo aqui da fala agradecer muito quem está junto no chat conosco e como eu disse a gente aprende muito com o chat o camarada acabou de nos falar que são cinco países lá no Conselho de Segurança eu tinha falado sete, oito realmente não sabia ao certo e assim essa notícia é extremamente relevante feliz animadora Gilberto isso é uma questão que eu acho que a gente precisa refletir né Gilberto o Brasil fora da África é o maior país africano fora do continente africano né Gilberto nós temos 54% não sei ao certo se é esse número mas é 54 alguma coisa nesse sentido o chat com certeza vai me dizer o número correto né mas eu sei que é mais de 50% da população brasileira é constituída de pessoas negras né Gilberto então assim se não me engano depois da Nigéria que é o país mais populoso da África o Brasil é o segundo país que tem mais pessoas negras entre a sua população então assim Gilberto com este dado é muito lógico e evidente que tudo que acontecer aqui no Brasil de um lado ou de outro tem uma repercussão gigantesca nesta luta antirracista tanto quando acontecem fatos de crimes de racismo tem uma repercussão gigantesca como quando acontecem fatos e circunstâncias antirracistas quando a gente tem uma política como a política de cotas nas universidades do Brasil de cotas para ingresso no serviço público para concursos públicos a gente tem potencializado os efeitos dessa política em decorrência da inclusão de pessoas negras do protagonismo de pessoas negras que às vezes a gente não percebe Gilberto extrapolam muito os limites geográficos do Brasil quando a gente tem um grande número de pessoas negras se tornando médicas se tornando professoras graduadas se tornando advogados a gente tem uma repercussão que às vezes a gente não consegue imaginar e se dar conta da repercussão que isso tem globalmente Gilberto não só dentro dos limites do Brasil então eu quero aplaudir essa notícia saudar ela dizer que eu termino um programa muito satisfeito Gilberto e assim antes de terminar deixa eu pegar aqui meu meu bloquinho que eu tinha anotado aqui ó Gilberto já que a gente não vai ter tempo de falar do relatório da CPMI só vou dizer aqui ó Gilberto primeiro Bolsonaro foi o primeiro nome que a Elisiane Gama mencionou ali relatou os crimes dele porque ela diz que 8 de janeiro tem um nome e esse nome é Jair Bolsonaro e outros dois dados que eu anotei aqui Gilberto 16 financiadores dos atos golpistas 13 são fazendeiros latifundiários ligados a APRO SOJA associação dos produtores de soja e o último dado Gilberto que eu acho que revela assim que este relatório da CPMI é um documento histórico não é pizza é um documento histórico porque ele inclui entre os indiciados 8 militares de alta patente Gilberto então assim é um documento histórico que fica e agora Gilberto aí nós temos um ponto que agora a gente vai ter que fiscalizar cobrar muito e infelizmente eu não tenho muitas esperanças todos que estão indiciados ali no relatório o Jair Bolsonaro os 16 financiadores latifundiários os 8 militares de alta patente a CPI não tem poder para puni-los e colocá-los na cadeia quem tem que fazer isso agora Gilberto é o Ministério Público e o Poder Judiciário a bola está com eles muito bom muito bom muito bom fazer esse programa aqui as quartas-feiras com o Luiz é muito legal quero dar um abraço aqui no Gervásio Degan e ele fala na minha opinião uma grande verdade em um mundo sem guerras a economia do império americano desaparece do mapa e eu vou discordar com todo respeito com permissão aqui do Marcos Galantini do Galantini do Marcos Galantini Marcos Galantini apenas uma dica para você meu querido a criação do Estado de Israel é algo que vem lá do século XIX os sionistas se organizaram começaram a se organizar lá no século XIX então quando ele foi criado em 48 foi criado pelos sionistas e não pelos judeus tá bom só uma dicasinha para a gente entender e saber diferenciar judeu de sionista né eu quero agradecer a todos a todas muito muito obrigado agora a gente vai terminar de preparar as lives da noite com a professora Tatiana Coelho e o Willen Rodrigues a live do começo da noite às 18 horas e a live de amanhã obrigado a todos a todas vou passar a palavra para esse querido companheiro que é o Luiz mandar um abraço para vocês Gilbert Gilvalber que está aí nos bastidores conosco grande abraço para vocês aí da TV Resistência Contemporânea toda semana eu parabenizo mas nunca é demais né o trabalho de vocês aí maravilhoso acho que trabalho importantíssimo que vocês fazem aí neste canal nessa trincheira né mandar um abraço para toda a galera que está no chat aí conosco sempre muito bom estar com vocês aqui e solidariedade ao povo palestino né não sei se vocês conseguiram notar aqui eu estou com a minha camisa da palestina né é uma mesquita aqui com alguns escritos em árabes e está escrito palestina em cima né então vamos junto aí vamos vamos estar firme e forte aí nessa trincheira se tiver manifestações aí na sua cidade em prol da palestina do povo palestino vamos se somar as manifestações vamos pelo menos divulgá-las na internet né curtir lá tudo que aparece e estar junto aí com o povo palestino e com a paz né pessoal abraço forte abraço para todo mundo aí até a próxima quarta aí tamo tamo junto bacana Luiz antes do Luiz sair em homenagem aqui a nossa querida Cristina Lanes Lanes a Eva Donda a Maria José Rivadávez de Mendes Beto Silva a Ana Lúcia né a Silvana Porto Anabelle Leblanc como é bom te ver aqui Gerson Geraldo olha aqui ó Atos em solidariedade ao povo palestino Paraná lá em Maringá dia 21 Força do Iguaçu dia 22 Rio de Janeiro amanhã amanhã 17 horas na Cinelândia em Porto Alegre hoje lá na Simpa né Simpa Sindicato lá em Porto Alegre às 19 horas em Chapecó dia 21 o Sindicato dos Bancários em São Paulo é hoje e dia 19 22 e 23 hoje vou colocar só hoje no Vão do Masp hoje também em São Paulo lá às 20 horas no Al Janiá tá então tá aí vou colocar lá no canal do Instagram da TV Resistência Contemporânea o que o Júlio Menezes colocou no grupo esse banner foi o Júlio Menezes que acabou de divulgar lá no grupo obrigado a todos muito, muito, muito obrigado de coração e até mais tchau Luiz tudo de bom eu Palestina Livre Palestina Livre